Olá! Você vem sempre aqui? Eu acredito que sim, né? Pois bem, fica por aí, porque antes de partirmos pro vídeo de hoje, eu queria falar um pouco pra vocês a respeito do nosso patrocinador de hoje, que no caso, é o jogo Bloodline Heroes of Letas. Esse game em questão, senhoras e senhores, está disponível para celulares e se trata de um RPG tático, onde você pode colecionar inúmeros personagens fantásticos para utilizar nas suas batalhas e também cuidar da sua cidade, inclusive entrando em decisões mais políticas a respeito das paradas. E inclusive, um dos maiores diferenciais desse game aqui é a possibilidade de você misturar dois campeões para fazer uma nova linhagem, é daí que vem o nome do game, no caso, Bloodline. E com essa habilidade você pode fazer mais de mil híbridos aí de personagens com inúmeras habilidades, enfim, uma porrada, uma infinidade de possíveis combinações que você pode fazer aí para os seus personagens. E é claro que você também tem a possibilidade de entrar em PVPs bem bacanas aí para dar um pau em outros oponentes ao redor do mundo. O jogo é completamente gratuito, tanto pra Android quanto pra iOS. E, pasme, vocês podem também baixar o game diretamente pelo meu link ou pelo QR Code que está aparecendo na tela neste exato momento, para que você ganhe um pacote bem bacana contendo um cristal, cem diamantes e cem mil de ouro para você gastar. Olha que beleza! Então corre lá e vai dar uma conferida, tá? O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E, novamente, vou botar este maravilhoso QR Code aqui para que vocês possam pausar e escanear com a câmera do celular e baixar pelo meu link para vocês terem acesso a essa porrada de coisa nova logo quando começar o game. Dados devidos recados, galera, neste vídeo aqui estamos... Caramba, o Toqueiro Fantasma passou aqui, velho. Enfim, estamos prestes a conferir aqui um game chamado 3 Underline Sins, também traduzido para 3 Underline Pecados, tá? Ao que tudo indica, se trata de um jogo inspirado do nosso querido encanador da Nintendo favorito, que, no caso, é o Roberto Miranda. O quê? Você não conhecia o Roberto Miranda? Dá uma pesquisada aí, velho. Eu tenho certeza que você vai adorar os trabalhos dele, velho. Ele faz um encanamento top, assim, tá ligado? Uma vez ele chegou aqui no banheiro de casa, velho, estava entupido há três meses, velho. Ele chegou com a boca, já... Desentupiu, velho. Ficou perfeito demais. Nunca mais deu problema, cara. Mas, enfim, galera, retomando ao assunto aqui, aparentemente este game se trata de um remake de um outro jogo de terror intitulado como 3.XZ. No caso, foi feito pelo Rangebacker, que, caso você não saiba, se trata de uma figura carimbada, aí um dos melhores criadores de jogos .XZ. E eu, honestamente, não me lembro se em algum momento aqui do canal eu cheguei a jogar esse 3.XZ. E, antes de mais nada, já adianto pra vocês aí se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. E aproveitem também pra deixarem o like nesse vídeo, para que vocês também ajudem esse trabalho a chegar a mais pessoas. Dito isso, minhas consagradas e minhas consagradas, preparem aí os seus chapéuzinhos do Mario. Tudo bem que eu não tô com o do Mario aqui, eu tô com o do Ash, mas, enfim, Nintendo é a mesma coisa, né? Buné, vermelho, Ash, Mario, toda a mesma coisa. Bom, vamos lá pro jogo, então. Vamos ver o que diabos vai acontecer aqui. Não se enganem, senhoras e senhores. E eu, de fato, abri o jogo correto, tá? Estamos aqui agora na tela de título do Super Mario Bros. 3, aí, daquele compilado HD lá do Super Nintendo, né? Que é o Super Mario All-Stars, né? Que, honestamente, é a versão que eu mais gosto do game. Eu nunca cheguei a zerar a versão de Nintendinho. Mas, de qualquer maneira, se tratando de um jogo que se chama 3, e é baseado no Mario, tem que ter alguma coisa de Mario 3, né? Obviamente, né? Considerado por muitos o melhor jogo da franquia, tá? Bom, temos aqui a opção aqui embaixo de configurações, tá? Você pode configurar o tamanho da janela e somente isso, o volume. Já configurei aqui, tá tudo bonitinho. Então, vamos começar aqui. 1988 até 2023, né? Nossa, Mario 3 saiu em 88? Rapaz. Ou talvez o Mario 1 tenha saído em 88? Não sei, não faço a menor ideia. Mas, enfim. E tá, obviamente, criando o nosso querido Rangebacker, que criou o 3.exe original, né? Vamos começar. Ok. Mapa Babro. Mapa Babro. Música Fogo, mano. Peraí, peraí. Aquele Mario já tava ali? Eu achei que não tava o Mario aqui, velho. Eu devo ter visto coisa. Bom, o mapa, ele tá bem, bem fiel, obviamente, ao Mario 3, né? Então, vamos começar. Exceto que os efeitos, assim, estão diferentes. Mas, até aí, bom, é de menos. Dane-se, né? Bom, pelo que eu verifiquei aqui, que tem um bloco de notas que acompanha o negócio, né? Você pode correr, segurando o botão S. Ah, tem até o pezinho ali, ó. Pra você dar aquela voada, se você tá, talvez, com a capa. Não sei, né? Ó. Caraca, o primeiro pulo que eu dou no jogo, eu já consigo bugar esta parada. Maravilhoso, gente. Impecável, sensacional. Nossa, o controle, ele tá meio deslizante. Bolado. Assim que eu gosto. Até esse tipo de qualidade que eu espero aqui nesses vídeos, velho. Meu Deus, que morte tosca, desgramente. Ok, essa se superou um pouquinho. Essa morte se superou um pouquinho, gente. Vamos lá, vamos tentar de novo. Dessa vez, não tomando no rabo pro gumba. Calma lá. Bom, os controles estão bem piores que o Mario 3, não vou negar não, tá? Tá meio escorregadio, meio cagado. Mas, até aí, não tem B1, não. Deixa eu tentar empurrar o bagulho aqui, o casco. Bom! Nossa, o cogumelo é louco, velho. Não! Caraca, ele escorrega. Parece que ele tá no gelo, desgrama. Bom, vamos continuar, né? Ah, o Mario realmente não tava ali, ó. Ele aparece. Ele nasce com um peido da mãe dele ali, tá ligado? Dá pra colocar um efeito sonoro e pronto. É literalmente um peido. Bom, como ele sai em dois cogumelos... Caguei, né? Eu vou embora aqui. Eu vou ignorar. Eu achei que saiu uma pena de lá, né? Era o correto, até onde eu me lembro, né? Ó, os Gumbababra, o vermelhão, mano. Vermeaço, cara. Parece... Eita! Nossa! Dibrei. Dibrei bonito, velho. Perfeito. Perfeição e maestria. Ok. Pô, poderia dar pra ir lá, né, velho? Pera aí. Será que tem coisa aqui? A capa... Ah, moleque! Ok. Provavelmente eu consegui ali em cima, né? Ah, eu tenho que ficar apertando. Eu esqueci que não é o Mario World isso aqui. Calma aí. Pera aí. Tem que ficar... Ué? Não é assim, não? Eu tenho que segurar o botão? Ué, não funcionou a voada, não. Ah lá, não funcionou. Ih, ah lá. Ah, eu não posso virar. Eita. Eu não posso virar, cara. Se eu virar, eu mamo. Ah, qual é? Nossa senhora, o casco de tartaruga tá todo cagado. A música tá morrendo. Ó. Deu uma voadinha, hein? Gostou, hein? Nossa, tá muito bugado isso aqui. Mas beleza. Vamos. Ai! Que isso? Oxi. Quem sou eu? Ai! Eu ia falar que é uma manga, mas é a cabeça da Peach, aparentemente, com a coroazinha. Vixe Maria, destruiu tudo. A Peach lascou geral. Vamos aqui nessa fase. Tá, tem um cercadinho aqui, hein? Parece, sei lá, a parte externa do castelo. Tá, tem um item da Peach ali embaixo. Um item não, né? Ai, que legal. Oxi! Eu consigo pular no ar. Olha lá. Uma vacila. Pera aí. Oh! Eu não consigo sair daqui. Gente, voa. Voa. Voa! Oh, daria pra voar, né, mano? Mas enfim, o mar é um idiota. Ó, vai me esmagar com tudo. Vai vendo. Ai, eu tô comendo, tô comendo, cara. Eu tô com muita medo. Como se eu não soubesse que ia acontecer isso, que eu ia de beise. Vai de link na bio, Mario. Tchau! Não? Ih, ficou triste. Chorou. Chorastes? O que que é isso? É, eu... Era muita coisa. It's too much. Minha mãe está sem... Nossa, tá aparecendo um monte de frase que eu não tô entendendo o que é. Eu não tô conseguindo entender, mas aparecendo um monte de frase e o Mario está triste, velho. Será que eu... Ah! Eu odeio esses jogos, cara. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Eu odeio esses jogos, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio esses jogos, cara. Eita! Nossa, nossa, que ilusão de ótica. Eu achei que o chão tinha caído, mas foi eu que pulei. Que doideira, mano. Vai, meu filho. Voa, voa. Voa, passarinho, voa. Bom, não tem nada ali em cima, creio eu, né? Nossa, mano. O background, ele fica estático, então, tipo... Dane-se, eu vou correr só. Eu vou correr. Eu vou correr nessa sala de tortura cheia de corrente do Kratos. As Blades of Olympus, tudo aqui. É, foi meme, tá? Eu sei que eu falei errado. É a referência, né? David Jones, um abraço. É nóis. Tamo junto. Eu vou só ficando uns pulinhos. Não sei se eu tenho que ficar correndo, se eu tenho que voltar, mas eu tô indo pra algum lugar, né? Será que eu tenho que voar? Ó, se eu quiser eu voo. Mas eu não quero bater o ra... Uh... O Mário se foi, gente. Tá, ele... Morreu ou ter... Oxi! Luigi? Luigi! Ó, meu irmão. Como é que tu tá, velho? Se tu tá de folga, velho, você acordou aqui bêbado, cara. Como... Peraí, eu vi alguma coisa. Caraca! Tá, isso aqui é... Isso dá uma agonia. Isso aqui dá uma agonia. Isso aqui dá uma agonia. Eu não consigo fazer eles pararem. Aí, ó. Consegui atrasar um pouquinho. Eu não consigo fazer eles parar, cara. Olha a cara desse maluco. Ah! Ai! Morreu. Eu, 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 eu... Ih, eu tô na cemitério Land Hill Zone Ato 2, velho. Calma aí. Nossa, que bizarro, velho, isso aqui. Isso aqui parece o último mundo do Mário 3. Tem até o barquinho ali do boss. Só que agora é um cemitério. Cheio de morte, destruição e morte. Ok, tá tudo pegando fogo. Esse aqui é o bar... Ah, isso aqui me irrita? Pô, parabéns, cara. Parabéns. Você me ensinou bem. Nossa, isso aqui vai ser treta, hein? Calma aí. Ah, foi o fogo que me irritou. Ou não, não sei, né? Ok, isso aqui vai ser complicado, né? Como é que eu vou... Ai! Nossa, controle mais escorregadio que... Sei lá, mano. Sonic no gelo, cara. Meu santo... PIT! Eu sou um anão. Eu sou rebaixado, mas eu tô aqui. Vou te salvar. Calma, PIT. Sou eu. Eu só tô rebaixado. Ih! Moonwalk? Are you walking? Are you walking? Tchau, PIT. Tchau, PIT. Eita! Foi. Foi. Caraca. Morreu. Moriu. Ela morreu. Coisa feia. Esse desenho da PIT me dá um pouco de pesadela até hoje. Quando eu durmo assim, eu lembro dessa PIT, eu falo... Caraca, mano. Que merda, viu? Dormir é uma bosta, né? Ok, vamos... Aqui eu não posso mais correr, aparentemente. O remake tá muito bem feito, exceto pelos controles. Luigi! Agora você é um ghost, cara. E se eu pegar um aspirador de pó? Será que eu posso te chupar, cara? Pra dentro de... Pra dentro do aspirador, tá? Não me entendo errado. Referência à Luigi's Mansion, gente. Desculpa aí, véi. Desculpe, cara. Desculpe pela minha... Pela minha falta de... E o Bowser também foi. O que é isso aqui embaixo? É uma flauta? É um pepino? Por que colocaram um pepino na frente do túmulo do Bowser, cara? O tá réu, cara. Tá bom, Bowser. Lo siento. Sinto muito. Sinto muito, meu nome. Eu nem vi o Bowser morrendo, mas... Aparentemente, ele morreu. Ele está morto. E a coronha da Peach? Caraca, você não chorou pro teu irmão? Você não chorou pro teu irmão, cara? Qual é, véi? Gado demais. Ai, acabou o show. Acabou o show. Ai, dropa as cortinas de todo mundo. Obrigado, obrigado. É Hamlet. As cortinas se fecham nessa tragédia. É Hamlet. É puro Hamlet. Rei Leão 2. Ok, acabou. Ok, então era tudo... Uma peça de teatro, véi. Do Hamlet mesmo, confia. Não do Hamlet, né? Porque vocês entenderam, né? E tá passando os créditos agora. Criado por Notso Deviton. Mas estranho. Eu não vi o Bowser morrendo. Será que eles esqueceram de colocar o Bowser morrendo? Tá, tem umas cenas passando aí. Dá pra você pegar a flor de fogo, cara. Eu nem peguei a flor de fogo, véi. Aparentemente, né? Nossa, olha que bizarro. Mano, esses fantasmas têm umas carinhas bizarras, né? Eu vou ver os créditos. Vai que tem pós-créditos aí que aparece o Nick Fury e fala Oh, você foi convocado para os pintadores. Não vai ser mais encanador, não. Vai ser pintador. Essa parte foi da hora. Foi, pra mim, a parte mais interessante do game. Aí, chega a hora da Peach. É, não mostra o Bowser mesmo, não. Ah, ele acredita que tem as imagens de jump-squerda da Peach, véi. Fofo, fofo. Eu nem sabia de quem era até hoje. Agora o Mario vai ficar sendo possuído por essas... essas aparições dos seus amigos inimigos falidos. Tende. Acabou. O fim. Bom, bem desconfortável, né? Bem desconfortável. Vamos combinar? Mesmo sendo uma peça de teatro? Você sabe que é uma peça de teatro, então tá sempre. Ninguém morreu. A Peach, ela caiu num buraco lá no palco e tudo mais. Tinha uns colchão ali embaixo. Ela foi a mimir e ficou lá. Acabou. Tá tudo bem, ninguém morreu. Eu prometo pra vocês que ninguém morreu, cara. Eu prometo, véi. Não chora não, cara. Ok, meus queridos e minhas queridas. Esse foi, então, o jogo 3 Underline Sins, tá? 3 pecados aí. No caso, eu acredito que os 3 pecados representem não somente o Mario 3, como também as mortes aí do Luigi, do Bowser e da Peach, né? Como se o Mario já não tivesse matado o Bowser 15 49 vezes, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, um jogo curtinho de terror. Achei bem bacana. Eu fiquei com um pouco de receio de morrer na parte do barco lá, porque os controles são absurdamente escorregadios. Mas um jogo bem bacana, um remake de um jogo aparentemente bem antigo aí do Rangebacker. Gostei e eu vou pegar agora pra ver se eu, de fato, joguei a versão antiga. Eu creio que eu já tenha jogado aqui no canal, mas eu não me lembrava desse jogo. Então, pode ser que eu não joguei, tá? Mas, de qualquer maneira, senhoras e senhores, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, tá bom? Novamente, se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo e se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade e pra que esse vídeo chegue também a mais pessoas. E me recomendem mais jogos de terror do Mario, porque eu tô precisando jogar mais alguns, tá bom? Com isso, eu agradeço aos membros aqui desse canal que estão passando agora na tela. Muito obrigado de coração pra cada um de vocês, galera. Tamo junto demais. E com isso, eu fecho as cortinas e me despeço por aqui, senhoras e senhores. Um beijo pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e tchau!